Eu acho que a gente tá nervosa, preparada, porque eu não faço. Ai, que lindo! Uau! Caraca! Caraca! Eu tô nervosa não, né? Vou sentar, né, marida? Que isso, gente? Oi, amor. Tudo bem? Eu vim aqui de desejar meus parabéns e muita boa sorte hoje no seu primeiro dia de gravação nesse projeto. Eu sei o quanto que você tá empolgada, você e a Tayla, né? Eu acompanhei esses tempos, vocês criando, há muito tempo falando a respeito. E tô aqui, ó. Nosso amorzinho. Oh, bebê de mamãe. Queria falar um pouco também da mulher que você se tornou, da mãe que você se tornou, né? Eu já tinha certeza que você ia ser uma pessoa maravilhosa. Eu já tinha sido a Maia, né, quando a gente se conheceu. Eu já tinha certeza que você ia ser uma mãe dona e não foi diferente, né? Você abraçou, assim, estudou tudo que tinha pra estudar, você se preparou e você hoje se tornou uma mulher, tipo assim... Eu acho que eu não consigo descrever o quão maravilhosa você é como pessoa, como mulher, como esposa e como mãe, principalmente. Que a Cora não tem ideia da sorte que ela tem de ter você como mãe. Você é maravilhosa, você é incrível e eu te amo. E você pode contar comigo e com a Cora sempre. Né, amor? A gente tá aqui pra você. Sempre. Te amo. Ai, gente. Que isso? Ai, socorro. Que ótimo, né? A gente realmente tinha que ter entrado aqui antes da maquiagem, né? Lá vem, lá vem o mundo. Pra quem não queria ser esposa, pra quem não queria ser mãe, pra quem não queria constituir uma família. E tá aí, né? Começando um podcast mil e uma tretas tetas. Falando sobre maternidade. Então agora todo mundo vai ver o nascimento, não desse filho, mas dessa mãe que eu tô vendo há tanto tempo. Dessa esposa que eu tô vendo há tanto tempo. Tão determinada, tão amorosa, né? Eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho. Desde o primeiro momento eu sabia que você seria a melhor mãe do mundo. Só faltava era tu saber. Agora, por favor, mostra pra todo mundo. Conta todas as nossas histórias. Tanto pra inspirar, quanto pra preparar também. Porque a gente sabe, né? Que não é nada fácil. Você pra mim é uma guerreira, um exemplo. Eu tô muito orgulhoso, muito, muito feliz. Não só de você, mas de mim também. Por ter conseguido encontrar e pra você querer fazer uma família comigo. Então eu tô muito feliz, muito realizado. E te desejo muita merda, muito sucesso pra tu, pra Júlia. Vai ser lindo isso daí, tá? Te amo, meu amor. Gente, você, né? Olha. É pra gente falar. É uma que a gente volta agora pro planeta, né? Olha lá, manida. Eu vi. Eu não tinha visto. Ai, gente, tá demais. Demais, demais, demais. Eu não sei nem aonde esse conteúdo vai entrar. Nem o que a gente deve falar sobre ele. Mas agradecer a todos os envolvidos. Aquela mulher, vamos por favor. Vira câmera pra aquela mulher. Porque ela é tudo na nossa vida. Vocês são lindas. Ela é, tipo, alguém que pegou na nossa mão. Que sozinhas a gente jamais teria conseguido. E a Bruna foi um presente, assim. E deu esse presente pra gente agora, né? Pra ser lá. Nossa, nem sei. Não tô preparada. Mas... Muito obrigada a todo mundo, assim. Todo o time Clap Me que abraçou o nosso projeto como se fosse de vocês. É de vocês também, agora é nosso, né? E vamos fazer esse filme mesmo. A gente tá super se sentindo. Tá tudo lindo. Tá tudo lindo, gente. O que é esse cenário? Pelo amor de Deus. Demais. Impecável. Não, 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 não.